O novo presidente, em seguida, já está tudo pronto com o mundo de ERPs. É lá para quem atinja a fiscalização no coração dela, como eu falei, que é a Convenção 81 da OIT. Que é essa aqui das interrogativas, que nem o outro fiscalização tem. O que o cheiro de trabalho tem, a Auditoria Fiscal do Cheiro de Trabalho. Então, seria dia 27 de novembro, no dia do técnico do ING, ele testou para todo mundo no mês passado, né? O grande evento histórico do evento do mês passado. Mas aí eu comecei, porque sempre tem que ter um momento, nessa véspera do fim, né, do gabinete. A gente crê que um dia ainda volta, o cheiro de trabalho, a ser o cheiro de trabalho. Na verdade, eu não tenho um modo de trabalho, né? Mas a gente não quer valorizar, a gente não vale a pena valorizar. Então, decidimos homenagear duas pessoas, uma das consignas do gabinete. E também, lembrando da proposta de Rivaldo, né? A gente formalizar, a ser prática. Eu estou comendo isso várias vezes, não quero fazer o que ele disser e acabamos. Ainda não der a bíblia, né? O que vai passar para ele ter a fala. É um momento rápido. Não vai ter cofreio, né? O gabinete também não vai ter. Mas para a gente pensar, completinho, o que está acontecendo. E dizer já, antecipadamente, se não houvermos dança nenhum, obviamente, estaremos juntos quando que vem, e muitos outros anos pela frente. A questão é só, basicamente, a CLT. A CLT é que rege essas relações da gente aqui no dia a dia. A questão da Convenção 81, que eu recomendo todo mundo ler, a minha odeia. A Convenção 81 da OIT, que é belíssima, e tem o decreto, e no Brasil regulamenta, tem o decreto presidencial. Então, com a candidata, com a denúncia dessa Convenção, é esse, entendeu? Quando o país não quer mais se cumprir, vai ficar amarrado, acho que 10 anos, né? Quando é ratificado, fica 10 anos amarrado. Eu não sei se ele vai desamarrar e cortar isso aí, né? Arrebentar no meio e tal. Mas essa Convenção vai dar a minha estrela, a fiscalização. E a CLT, todo esse processo, que nela está o trabalhador com todos os seus direitos, não todos, mas tem uma parte da Constituição e outros são negros de espaços, para atingir a Justiça do Trabalho, que é um foco aí que se destruir a Justiça, aquele que enfraquece muito, e a procuradoria automática é extinta. Os direitos do milito, a procuradoria. E também está, o que mais? Negociação, ex-sindicato e negociações. Indicato, capítulos. CET é bem extensa. É bom de vocês lerem toda a CLT conta que a Constituição fazerem-se um cidadão, né? Tá certo? Tem que ver a Constituição primeiro. E para os trabalhadores, que todos nós somos, que é o termo genérico, né? Empregado é um tipo de trabalhador. Aprendiz também é e assim vai, né? Até o autônomo também é o trabalhador. Então, para a gente, tem que ler a Constituição, que é que a Constituição é um cidadão, tá certo? Então, hoje, um dia histórico, 27, um mês depois daquele dia que seria o último, convidamos só lideranças, mandamos só um áudio e fechamos só com vocês, porque não seria um negócio, né? Mas é importantíssimo esse momento, ficar na história de todos nós, tá certo? E nunca mais vamos esquecer esse vídeo. Tá bom? Abílio. Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez, eu espero que esse ato tenha firme esperança, que não vai ser o último, né? Independente da extinção ou não. Bom, a extinção, eu acho que já são clavas contadas, né? Mas, nossas atribuições, né? A nossa missão institucional e constitucional, né? E a nossa missão está prevista na Constituição. Então, de 1º de janeiro, a nossa missão continua. As nossas atribuições da Auditoria Fiscal do Trabalho, continua. Então, assim, eu tenho a firme esperança que não vai ser o último ato. Esperança? Vai ser o último ato, talvez, com o Ministério do Trabalho, tá? Com o Ministério do Trabalho, tá? Com o Ministério do Trabalho, né? Só atualizando um pouquinho. Vocês, para quem não está bem, possivelmente, provavelmente... Provavelmente, possivelmente, nós vamos, a Auditoria Fiscal do Trabalho vai ser alocado no Ministério da Economia, no Ministério da Economia, dentro de uma secretaria, provavelmente a secretaria da Previdência. Então, assim, não sabemos ainda a estrutura que queremos, tanto a estrutura nacional, dentro da ministra e secretaria da Previdência do Trabalho, como as estruturas locais mais superterrentes. Estamos trabalhando e tentando manter contato com a equipe de transição, para que não soframos perda na nossa estrutura e na nossa superterência. como eu estou dizendo, a gente não sabe ainda o direito da estrutura. Estamos buscando passar para a equipe, para membros da equipe de transição, informações sobre as nossas atribuições, nosso papel. Até mesmo porque a equipe de transição, e nós sentimos isso, na prática, não tenha muito conhecimento do papel da inspeção do trabalho. O pessoal não tem muito conhecimento, que até que é justificável, que é um governo novo, e nós passamos algumas informações e entre as informações das nossas atribuições, a gente ressalta a atuação na área de segurança e saúde no trabalho. Por quê? Porque o que se desenha, pelo menos com as palavras do professor Luminense da economia, é nos dado um viés mais voltado para a arrecadação. Infelizmente, focado mais em arrecadação do que no papel social que nós nos desejamos. A gente tem como é o trabalho de tráfego, como é o trabalho de sotinho, inserção de aprendiz, e nós estamos procurando demonstrar para o governo federal, que a prevenção de acidentes tem um papel fundamental e impacto financeiro para o governo federal. A partir do momento que você diminui os gastos com a prevenção social, o afastamento do trabalhador, ou a partir do momento que você prevene acidentes do trabalho, você reduz as despesas do governo federal, o âmbito de saúde, com despesas previdenciadas. Além dos benefícios, principalmente isso, os benefícios para os nossos trabalhadores. e nós estamos buscando demonstrar isso aí, essa importância da prevenção das indígenas e doenças, tanto no ar técnico social quanto no ar técnico financeiro nisso. e nós estamos resolvendo a prevenção das indígenas e doenças e doenças e doenças e doenças e doenças. A gente vai ter papel fundamental do Estado do governo, do Estado do governo, a parte de Fungarandia, afinal de contas, toda política social, boa parte da política social do governo federal é feita com recursos para garantir. Como saneamento, habitação, é por isso que o interesse não estiver aqui. Então, é isso que a gente tem procurado fazer. E, Ivo Amarco, me deu a honra de eu assinar a portaria instituindo a CEPRAV, a Comissão Internacional Regional do Atorvejo. Na verdade, está datado com data de ontem, mas eu poderia até ter que colocar de hoje, né? Não tem problema, não. Enfim, nós já assinamos, eu já assinei a portaria, ela vai para a publicação, né? do nosso político até. Então, logo que seja publicada, a gente dará conhecimento a cada um. E, você pode ajudar a gente. Bom, se a gente vai falar um pouquinho da portaria, do reconhecimento. Pode passar a cada um. que seja publicada, o Fábio. O Fábio, ele, a formação é economista, químico, são três áreas, né? É. E direito. Três áreas, a mesma delas, dá direito nem dinheiro para fazer um curso de engenharia de segurança, certo? É verdade. Mas ele, hoje, é um, quase engenheiro, assim, quando eu trabalho, ele não só foi, quem não deu. O Fábio é chefe, há quantos anos? Há 18 anos, o chefe da fiscalização, de um apoio gigantesco em todos os nossos eventos. Eu, talvez por ter abrido um pouquinho, com a Ana Bé, sempre digo isso, tenho estado em coordenação de projetos, também há bastante tempo, não concordo, não. mas, pelo menos na área rural, foi em 2005, né? Que a gente começou, não foi na, a fiscalização rural, tem que ver, de uma forma mais bem organizada, que foi a partir de 2005, para cá. Então, está aí, já com 13 anos. E, nesse processo, a gente acabou conhecendo todo mundo, ajudando a abrir as portas, todos que não, são literãs, no fato, esse reconhecimento. Você pode reconhecer, esse comitê hoje, que foi especial para vocês também. E, nesse processo, da Paraíba, do Chacan, do Brasil, desde aquela época, eu partizei, que na própria norma, 31, ela foi, nós que criamos, a União de Altoz, tudo mais, e a gente levou dois representantes da Paraíba, um do empregador e o outro do trabalhador, João Lauro e Natanael, para o evento em Pernambuco, de encontro que houve, datada 31, da NR21, da NRG Rural, para começar por aí, mas sempre teve, o grupo rural começou em 2000, com a Ana Mércia, chamando técnicos, e tudo mais, praticando de norma, e ele, e o pessoal de RH, quem se interessasse, de calistas, então, um processo longo, e, retundou, eu creio, ajudou a Unifálogo, a ter a ideia, de criar o Abriu Verde, com o Marco Cristóvão, com o País, tantas ideias que ele tem, acho que ele para de pensar, porque ele fica na rede, na baranda, de jogar, pensando, ele teve uma grande ideia, em 2016, que é uma comissão, comissão permanente regional, da Abriu Verde, para tratar da visão, de ter um pessoal, para organizar, cabeças, essas boas que estão aqui, e aquelas que se interessarem, através de órgãos, instituições, a gente colocou com esse cuidado, de até valorizar entidades, o que ele já falava, entidades, vai estar na portaria aí, entidades que teriam, especificados, que tendem, e você já sabe, que são as seguintes, das valoridades, mas são grandes parceiros nossos, ela não tem base, em uma norma, de um que é trabalho, por isso que aí, tem dificuldade menor, mas quando, a lei foi aprovada, em 2017, foi isso, com o projeto, a gente vive, a Anísimaia, na Assembleia, e todos nós participamos, aqui na Assembleia, a gente pegou, essa base legal, estadual, aqui, e colocou aí, a sequência, da coisa, do abril verde, em 2013, abril verde, a lei em 2017, e ontem, 26 de dezembro, de 2018, ela foi oficializada, em condição permanente, aberta, pelo cheiro de trabalho, e deixando na mão, minha vida, o grande apoio, que ele teve, tudo concatenado, é assim que ele trabalha, né, com homenagem, o que está, ele ainda está, mas se afastou desse, esse abril, esse gringo, toda a consideração, do mundo a ele, quina, mas não é da área, não é, sequer do cheiro de trabalho, é o caso do político, a vida da área, do nosso chefe, há 18 anos, é o chefe maior, da fiscalização, de deslação, que siga o nosso trabalho, e, também, para valorizar, esse trabalho da gente, a gente decidiu colocar, as pessoas, que naquele dia, 30 de abril, de 2016, estavam lá, no Sinti Bom, Sinti Lazer, e formação, de lá, no Sinti Bom, que sempre teve o encerramento, do Abril Verde, desde o princípio, e colocamos aqui, essas pessoas, esses fundadores, que tem uma portaria, ministerial, lógico, local, mas com todo o valor, todos vocês que estão aqui, não todos, lógico, mas esses aqui, que estão na sequência, todos eles estão, com fundadores, constando, e eu também, e você também, fundadores, da comissão, permanente e terminada, do governo Paraíba, e isso tudo feito, na Campac, 2018, a campanha nacional, que foi ressuscitada, de vez mesmo, esse ano, nem sabia, se a Campac foi ressuscitada, esse ano, ela não se confunde, com a Abril Verde, a Abril Verde está dentro dela, a Campac, é institucional, do governo federal, é tanto que, ele vai daqui a pouco, receber, o documento, que ele não sabe, da Campac, paraíba, da Campac Brasil, paraíba, entendeu, aí daqui a pouco, eu falo de ele, aí é bom ter uma foto, de vocês dois, eu acho que, a Abril, passando para, para Limbal, essa portaria, que é fazer com baixo, cumprir com o cúmulo, da qual? 75, a portaria é 75, e você recebe, já que você teve essa ideia, de ontem para hoje, foi materializado, a sua ideia, da sua porta aí, a partir daí, o ano que vem, se reunindo, vai ser tirado um regimento, e a gente vai ver, quais são os órgãos parceiros, interessados, ou que venham espontaneamente, ou até que seja, obrigado a vir, tribunal é obrigado a vir, trabalho, procuradoria é obrigado a vir, tá isso? E, desse regimento se tira, quem vai ser coordenador, os órgãos indicam, os seus representantes, titulares suplentes, assim vai, como ocorre, nas comissões, que trabalham em comitês também, então, momento histórico aí, registrado, passando, como vocês falaram direto, prazer, que é nosso, viu gente, é todo nosso, é nosso, não fala o ártico, do ártico, é nacional, nacional, me falta aí, só tem uma nova, que é uma briga, se não me engano, é uma briga ainda, lá em Brasília, eu soube ontem, numa reportagem, saí com matéria, com mandato, hoje, quem coordena a comissão nacional, rural, CLPNR, nacional rural, é o empresário, saiu várias alterações, na norma, né, ajuste da norma, 31, mas é a única, que é amarrada, do estado, coordenador, é do chefe de trabalho, da CEPRA, do que vai dizer o regimento, que você chegou a me convidar, para ser coordenador, né, não, o regimento que vai dizer, tá certo, aí, na reunião, própria comissão, ou seja, esses homenageados aí, com fundadores, podem já tentar, fazer uma minuta, é que convoco todo mundo, e depois vota, e aprova como quiser, como desenhar esse regimento, tá certo, as instituições, e entidades, que concorram, é flexível, qualquer entidade, que quer mostrar interesse, o regimento, você vai dizer, eu acho que tem que amarrar, é bom, com uma cara, com paridade, tudo como são, na norma, se você for de concordar, não, mas isso aí, vai dizer o regimento, mas é interessante, porque aí, passa um sabedade, para todo mundo, toda pessoa que, destacou esse ano, mas, só no abril verde, eu vi, e eu vejo tudo, monitorando tudo, foi caro de lento, ele está aqui, mas ele não deu, o certificado de abril verde, vai dar uma homenagem, de campar, porque, Hélio, suou a camisa, rasgou a camisa, virou pele, sei lá, toda loucura, Hélio, quase separou, e é meu rumo, Carlos, desculpa o ruído, Carlos, está ali, Carlos, é o autor da família grande, era tão bom, está aqui, nesse momento, canto do Manuel, então, depois desse momento, eu passo para o momento, de Hélio, posso passar, quer fazer alguma graça, no final, e no final, no final, não é? Então, aí eu acabei de dizer, hoje eu tenho amizade por Hélio, mas extrapola a questão ministerial, a gente vive junto, agora, nós vamos comprar uma propriedade, ele está dando suporte muito grande, inclusive, vai ser tempo, está até arrombada na propriedade, não só a mim, como a região todinha, do Hélio, né? Mas, Hélio, conhecendo ele, em 5 anos foi, não, viu, veio, foi? Vem, se eu sou da doce, era o da doce, foi, me foi mais, em 2015, em 2015, que a gente se conheceu, de 2016, a gente fez, a primeira, a primeira, com as parcerias todas, né? E, de fato, esse ano, Hélio, é um lugar que estou até, vi ele muito, meu bem, não é, foi, ficou uma loucura, quem estava no Grupo Abril do Veio, quem existe, não é isso, não é isso, como é que está no Grupo Abril do Veio, não está, sai, mas não existe ele, quem vai repaginar, tal, tem mais, tem mais, é, é, mas, é, o primeiro está lá ainda, é, e mais postou, foi ele, e extrapolou, o período, também foi ficando muito conhecido, já era conhecido, eu conheço o mundo todo, mas, aí, foi conhecido, não veio, conhecendo o meio, tal, lembro até o curso, que é, Alex Carbozano, ele, de Segurança, né, então, até o dia desses, que eu estava, se reportando a campanha, fez no trauma, foi, foi, o pessoal também, de emergência, que atende o pessoal na rua, IPC, tudo, então, com esse conjunto da obra, de Hélio, esse ano, que foi o ano que foi ressuscitado, a campanha, que eu quero falar, você tem de agora, eu vi, a necessidade, de vir, eu vi, a menina de Hélio, uma forma diferenciada, um campaque, que sempre que a gente faz, eu sempre falo com o chefe, aqui, ou tal, então, você vai receber agora, o certificado, da campaque, primeiro, desde que eu estou no chefe de trabalho, que ele não tinha, foi quantos anos, uma vez, para você que sabe, a gente que eu era, foi desde 70, foi, não sentava aqui não, o que sabe é travado, é, não é, aí você recebe, e a gente, 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 essa certificada aqui, aqui não, não, chefe, peguei, aqui não, o que vai estar ali, o vice-contaí, o vice-contaí, o vice-contaí, o vice-contaí, o vice-contaí, do serviço prestado, durante a campanha nacional, de transição do desenho de trabalho, campato 2018, uma pessoa, vindo do desenho de 2018, o último certificado, da escola do desenho de trabalho, na forma atual, né, jovem, quem está recebendo é ele, olha, eu gosto de brincar, você vai jogar fome, vai jogar, até sai uma foto dele, nas redes sociais, e ele vestiu, tudo que vem de Hulk, olha, eu quero agradecer, você merece, a, essa forma de brincar, caminho importante, dizer que, esse abril verde, eu percorri, foi 1.232 quilômetros, visitei, foram, seis cidades, na realidade, eu não fui fazer curso, não fui apresentar nada, eu fui adquirir, porque às vezes, você vai pensando, que vai administrar alguma coisa, pelo contrário, é através daquelas pessoas mais simples, que elas passam para você, maior quantidade de conhecimento, possível, né, e a gente pôs assim, compartilhar conhecimento, falando sobre a questão, dos acidentes de trajeto, o que poderia ser melhorado, e assim, a satisfação, é você ver o trabalhador, na zona rural, chegar para você e dizer, rapaz, obrigado pela dica que você me deu, porque eu não tinha percebido, esse perigo que eu estava, ocorrendo, causando a minha vida, e a minha família, assim, é mais, para mim, é valioso, quando eu vejo um pai de família, poder voltar para a sua casa, com segurança e com saúde, só que o Abriu Verde, ele, de certa forma, assim, parou durante o Abriu Verde, para mim não, continuou, e agora está saindo para um segmento, da área da segurança pública, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos, com relação à segurança, dos profissionais da segurança pública, que é o caso do COSAR, que é o caso, do BOE, pessoal do IPC, são profissionais da segurança, que precisam também viver em segurança, que infelizmente, a gente vê aqui e ali, alguns cursos militares, as pessoas sofrendo acidentes fatais, e a gente está implantando, o método de segurança, nas atividades estáticas deles, e está surtindo efeito, e está sendo assim, muito proveitoso, a todos vocês, muito obrigado. para participar lá, do evento de Rio Pinto, não é isso aí? nem para lá, né? O evento de Rio Pinto, do Rio Pinto, que foi o palestrismo público, muito bom. Então agora, tudo tem, tudo tem, tudo tem marcado, não foi? Está marcado, não está sendo registrado, é momento de média também, é, eu vou saber aqui, a cartilha da Fundacento, a sua, você pegou já, não vai entregar ainda, A Joguinha já está lá, e ela fez valer, a lei, né? da SST na escola, e, a gente descobriu, o Mery, através das redes sociais, das redes sociais, é isso, é um trabalho belíssimo, através do comitê Camina Grande, a gente conseguiu contato, ela se apresentou lá, às vezes ela não bate o récord de L, mas, se do começo, assim, da velocidade, o poder não sei o que é denominado, né, o dia que eu vi você lá na internet, tal, até hoje, e hoje ela está novamente aqui, e a mulher trabalha para ser homenageada também, né, Joguinha, a Joguinha fala um pouquinho, ela não pode falar, o trabalho dela, eu já conheço um mundo, é melhor você mesmo, sair falando, aí, Joguinha, um volume só, que não está gravando tudo, né, você está gravando tudo, né, bom, esse, a minha primeira vista, né, que você fez assim, com média, aí, também aconteceu comigo, né, você, comecei a ver o trabalho dela, né, é uma decisão inovadora, e é tanto que, eu gostaria de estar aqui, né, para mim, é uma satisfação muito grande, e nós vamos finalizar, que é o fim, e a visita dela, né, nós vamos lá, para o terceiro andar, para ver a minha vida, e eu agradeço, muito, e ela está doando alguma coisa lá, você pode dizer, ela que está gravando aqui, ela, ela que foi faltada, ela se fez, ou ela já doou um kit, com conta do dia 27 de novembro, né, é um kit educativo, e hoje, ela vai, ainda, finalizar, com mais alguma coisa, porque ela saiu do que é casa da gente, mas eu vou muito satisfaz, eu agradeço, e por participar, dentro dessa família, essa é esse tipo. Sim, eu vou te falar pra vocês, porque, eu vou lá, na sala de meia palavra, eu ia dar um toque também, porque eu cheguei a gostar desse, que eu vou te pagar. Obrigada. 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 É só um parêntese, fazendo um acréscimo, a sala que eu vi nesse, e aquela cartilha da, que a Almeida preparou, acho que foi, foi, ela foi divulgada no, um grupo de, de chefias, de fiscalização e de nacional, você viu, de nacional, e detalhe, não somos nós, que encaminhamos. Não. a gente assim, não sabe, até uma falha nossa, que era pra gente ter encaminhado pra Secretaria de Estação do Trabalho, e, qual não foi a sua surpresa, quando apareceu, no grupo nacional, de chefias, fatos, elogios, a todo o material, e a, e a, e a campanha, como também ao evento lá, em Esperança. Então, nós ficamos muito satisfeitos, né, porque surgiu no grupo nacional, sempre é sido a gente que, o grupo, você vê a importância da, da, da comunicação, né, as redes sociais, é, mas, mas Laércio, pode ser sido o caminho de Laércio, divulgou bastante, e tem auditor, com certeza que acompanha Laércio, o Brasil todo, tem a novinha, a novinha também, né, é uma publicação nacional, e tem a própria rede social sua, que tem auditor de e-mail, eu também, compartilho tudo, acho que por aí, acabou chegando nessa reunião do chefe, lá, foi super elogiado, então, ano que vem, Deus quiser, você ainda vai estar, sendo chamada, né, do chefe da economia, agora, quem sabe, se a gente encerra a metade, com a parte de 2019, você vai estar lá, com a abertura, encerra a metade, você vai lhe indicar, já vai ser, projeto de vocês, e também, todo o trabalho de Vivaldo, você tem um conjunto, de coisas, de obra, né, de feitos, realmente extraordinários, então, você e ela, por exemplo, indo pela Paraíba, tá certo? Mas agora é ela que fala. Então, na verdade, primeiro, eu quero agradecer mais, nesse momento, é muito importante, é um projeto, eu acho que o Toti já fez a história do projeto, né, através de uma rede social, e estamos hoje aqui, para fazer essa doação, da cadeia, a primeira fecha, e dois bans, sobre o evento, a cadeia sobre o evento, dia 10 de outubro, exercer na escola, e um bane, relatando algumas, algumas passagens, nas escolas de esperança, né, e tem outro bane, falando da lei federal, então, assim, eu quero agradecer demais, o apoio de todas, das pessoas que acreditaram no projeto, e acreditam no projeto, e eu tenho certeza, que em 2019, nós caminhamos, para uma nova fase, do projeto, temos muitas novidades, e, eu sou muito suspeita, falar desse projeto, né, porque eu amo o projeto, então, quando a gente chega, para as pessoas, que acreditam, na ideia do projeto, que quem esteve, em esperança, eu tive isso de perto, né, que uma coisa, é você ver uma cartilha, e ver uma foto, ver um vídeo, você está, um pouco, a gente está, uma coisa, é você sentir aquilo, né, ver que realmente, as crianças, elas absorvem bastante, que os professores se envolvem, que o secretário de educação, administração, e, infelizmente, o nome já não impute, estar aqui presente, que é a secretária de educação, e a administração, perdão, mas, como uma pessoa, que deu, assim, total apoio, que abriu as portas, e me levou para o secretário de educação, ele também, assim, deu conhecimento, assim, um apoio extraordinário, e, o que fez a diferença, nesse projeto, hoje, na cidade de esperança, é uma empresa privada, é o grupo ao mesmo, né, porque a iniciativa privada, ela faz essa diferença, porque, na verdade, o projeto é uma questão social, a gente fala sobre a prevenção de todas as formas, a prevenção de acidentes, no trabalho também, assíntico médico, assíntico de trânsito, no meio ambiente, trabalho infantil, e, aquilo ali, no maternal, é o encanto, ela e não, está comigo, fazendo um parco processo, aí, você passa pelo maternal, criança com 4 anos, 5 anos, aí, chega no fundamental, 8 anos, 10 anos, e o ano que vem é o ensino médio, que é uma escola estadual, e iremos implantar a CIP, e acompanhar isso, porque nós pensamos assim, se estudar em LX, e o que a gente tem que fazer com o ensino médio, praticamente, esses jovens já estão prestes a entrar no mercado de trabalho, o ensino médio, e, por que não conhecer essa CIP? É claro que a gente vai elaborar um projeto, comentando um pouquinho, alguns detalhes na aula, né? Então, essa CIP, estando na escola, já está implantada, está funcionando, envolvendo os servidores, e os alunos, no dia 10 de outubro, nós não teremos esse trabalho tão grande, porque, enfim, não teremos essas escolas, mas a escola que tem aquela CIP, ela que vai realizar o evento, no dia 10, e dentro da CIP tem a CIP, que é uma semana, voltando para a produção de acidentes, então, é para evitar, fazer esse projeto, e implantar, em 2019, essa CIP, na escola estadual, uma das escolas de esperança, e continuamos na prefeitura, uma CIP fundamental também, mas, porque o projeto, é uma vez por semana, uma vez por semana, nós estamos nas escolas de esperança, na cidade municipal, falando sobre o saldo de segurança do trabalho, e, a escola do ensino médio, terá a sua CIP. Então, essa CIP aqui, vai ser reunido, uma vez por mês, vai ter um tema para falar, no pátio da escola, na audiência de acidentes, né, então, isso aí, vai ser dialogado, com os professores, com esses estudantes, e, aí, eu tenho certeza, como a cultura previsionista, ela vai ser cada vez mais linda, sem falar que, aquelas crianças da cidade da esperança, que estão saindo da escola, do fundamental para o médio, vai chegar no ensino médio, e o ensino médio, já vai saber, que lá no fundamental, quem falou sobre o serviço do trabalho, o nosso objetivo é isso, iremos lançar, o CD também, é educativo, sobre prevenção de acidentes, provavelmente, Nivaldo, a nossa meta, é que seja lançado, desde abril, esse CD, e estamos trabalhando para isso, né, porra, sem querer puxar, a graça da nossa sarninha, mas aquele formato foi,